E aí galerinha, beleza? Eita galera, MIUI 13 aí no Spoco M3, né? Então vou mostrar aqui pra vocês a MIUI 13 atualizando logo após a vinheta, né? Galera, já estou aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maroto Segue nas redes sociais também, lembrando, deixa nos comentários aí o que você achou aí da MIUI 13, né? Porque aqui eu vou falar tudo que eu achei também depois que atualizar Então vamos aqui pra atualização dele, a gente vai ver o que está acontecendo Vou mostrar aí pra vocês como é que foi atualizado, né? E logo após eu vou estar aqui fazendo um relato depois de um dia usando a MIUI 13 E olha só galera, e eu aqui acordado vendo isso acontecer Tá atualizando Pra quem não sabe, eu fiz o procedimento nesse aparelho meu aí E deu um esquente naquelas ressolda lá, né? Aí ó E tá ligando normalmente Que beleza Esse daqui também a gente tá atualizando Então galera, eu já estou aqui novamente, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora O que é que mudou aqui, mudou muita coisa, né? Teve, tem alguns recursos novos aqui, claro Eu senti uma coisa nele Tá mais otimizado A MIUI 13 tá mais otimizada aqui, né? Os recursos aqui Lembrando que assim que ele acaba de atualizar Ele atualizou vários aplicativos Várias coisas Então eu deixei ele ali um tempo Por quê? Eu deixei ele um tempo ali Ele tava sobrecarregado Depois que ele terminou tudo direitinho Eu fui lá Tá fluido, normal Não tem travamento Bateria O consumo de bateria tá normal Não carreguei ele hoje ainda Depois que eu coloquei pra atualizar Não carreguei Desde ontem aí Sem carregar Os dois aí Eu coloquei pra atualizar a noite, né? Então os dois aí Atualizados na MIUI 13, né? Quando tá usando a câmera Tem aqui, tá aparecendo agora aqui Um símbolozinho da câmera Aqui no canto Que eu tinha ativado Só que não aparecia Agora aparece, galera Na MIUI 13 já tá aparecendo Tá vendo aqui no cantinho ali Pra desbloquear É porque tá usando a câmera Um desbloqueou o outro, não Aí, ó MIUI 13 Um tema escuro, né? E o outro um tema É claro que eu coloquei, né? Mas tá aqui A MIUI 13, galera MIUI 13 rodando aí, ó O que há de novo MIUI 13.0.3 MIUI 13 chegou aí No Poco M3, tá, galera? Ó, Poco M3 Aí tá aqui, ó O pack de segurança Do Android atualizado Para dezembro de 2022 Segurança do sistema aprimorado A MIUI estável Baseada no Android 12 Galera, lembrando Ó, tem várias coisas Quando você atualiza Que... Que é o que acontece Algumas configurações Volta, né? Que você tirou, volta Então você tem que Entrar no celular Algumas configurações E configurar novamente Viu, galera? Se tiver acontecendo isso Se tiver acontecendo isso Você vê aqui, ó Esse painel aqui mesmo, ó Tá vendo? O painel daqui como é, ó Diferente Tá, ok? Aqui é de um E aqui é de outro Esse painel aqui Você pode trocar nas configurações Tá, galera? Esse painel aqui De controle Ah, Wesley Tem mais algumas coisas Galera, tem várias coisas legais Aí Na MIUI 13 Se você pesquisar Você vai ver Várias coisas legais Lembrando que Isso daqui também, ó Esse recurso aqui De você pressionar Também legal Que apareceu, né? Que atualizou um pouco Flush lá, né? Do pouco Aqui você tem vários Jeitos de Tirar um print, ó Aí você tira a print Só do local Isso daí Vem acontecendo Fora que Deixa eu cortar isso aqui Fora que tem outras coisas aí também Que Ajudou bastante Tá aqui Informações aqui, ó Estável Está aqui Atualização do Android Para 2022 12 do 1 Galera Tem uma coisa aqui Que eu quero mostrar Até aqui, ó 4GB de RAM Especificações 2 especificações Entendeu? Porque isso aqui Não está mostrando Informações Segura O meu mostra Aqui, ó É porque o de cá Não está ativado Mas o daqui Está ativado Está vendo? Memória RAM 4GB Mais 2GB De RAM Ativado ali Com sucesso Que aumentou É uma memória Que usa a memória Do celular Vou te contar aqui O que aconteceu Com esse aparelho Aqui Esse daqui Ele atualizou De boa Coloquei para atualizar À noite Tá, galera? Vocês viram Passando aí Atualizando Ele atualizou 2 horas da manhã À noite De boa Iniciou Normal E esse daqui Ele reiniciou Desligou Só que aí Eu só fiz Desconectar Bateria E conectei De novo Ele ligou E completou A atualização Aí foi Desligou Galera Eu peguei Deixei ele parado Desconectado A bateria Conectei novamente Pronto Já Deu continuidade E ligou Normal Não teve mais Problema nenhum Depois de sair E agora Está aí Os dois Atualizados Com sucesso E tem aí Galera Na descrição Do vídeo Tudo sobre A MIUI 14 Que vai chegar No POCO M3 Ah Wesley Minha MIUI Não chegou Você pode entrar Aqui galera Lembrando Que tem várias Coisas legais Aí Na MIUI Chegou aí Agora A MIUI 14 Galera Vai trazer Muita Muita coisa Boa A MIUI 14 Está aqui Na 13 Está vendo Aqui Já apareceu Ali A 13 Mas aqui MIUI 14 Está vendo O POCO M3 Receberá A atualização Para MIUI 14 Só que Os recursos Que vem Na MIUI 14 É Bem mais Do que O do Android 13 Tem algumas Coisas De Wigget Menu lateral Barra Essas coisas Assim Mudou Algumas coisas Aqui Mas na MIUI 14 Vai vir Uma mudança Drasticamente Aí Para vocês Verem Então Já está aí Na descrição Do vídeo Para você Ir direto Para a notícia Da MIUI 14 No POCO M3 Redmi 9 E outros Modelo De aparelho Então Deixem nos comentários O que você achou Se você teve problema Na atualização Ou não Se você teve algum problema Também Depois da atualização E etc Então galera Não esquece De me detalhar Mesmo nesse like E Compartilha Esse vídeo Para mais gente Que tem problema Com o POCO M3 Ou com outros POCO X3 E etc Mas Em compensação Meurou bastante Essa MIUI 13 Não veio com bug Pelo menos No meu Aqui Nesses dois Não veio com bug Nenhum Está Suave Rodando Tudo liso Normal Wi-Fi Rede Tudo funcionando Normal Bateria Tranquilo Não tem treinagem De bateria Em jogos Mesmo Ficou bem otimizado Bem tranquilo Para você jogar Tranquilo A spot Também Está normal Está tudo normal E mais otimizado E mais fluidez Nessa MIUI 13 É uma Bela de Legal E vocês sabem Que a MIUI 14 Vai estar chegando Também Já está preparada Ele vai receber A MIUI 14 Ele atualizou Para o Android 12 A galera sabe Não vai passar Do Android 12 Mas a MIUI 14 Vai chegar Até a MIUI 14 Tem um link Na descrição Para você ir Para o blog Da notícia Da MIUI 14 Porque é direto Da Xiaomi Aí você olha aí Que eu coloquei Lá no meu blog E lá também tem A fonte De você ir direto Para a fonte Da Xiaomi Lá Vamos junto Fui Lá no meu blog Lá no meu blog Lá no meu blog E aí Lá no meu blog